Quando vi você como outra Meu coração ficou empedaçado Eu pensei que depois da nossa separação Você ia sentir saudade Mas foi eu o meu ter me entregado Hoje te encontro e você está bem Eu que estou acabada Foi eu o meu ter me entregado pra você Hoje quem sofre sou eu Você está de boa com ela Eu aqui no meu quarto chorando Embriagada pensando nele Que tolice Eu pensei que você estava sofrendo por mim Mas foi engano meu Você está de boa Quem está sofrendo sou eu Sou eu Eu pensei que você estava sofrendo por mim Mas foi engano meu Você está de boa Quem está sofrendo sou eu Sou eu Agora o que eu vou fazer Não consigo te esquecer O erro foi meu O erro foi meu O erro foi meu de ter me entregado pra você Eu pensei que você está de boa Eu pensei que você estava sofrendo por mim Mas foi engano meu Mas foi engano meu Você está de boa Você está de boa Quem está sofrendo sou eu Sou eu Sou eu Foi erro meu Música Coração Despedaçado Compositora Maria Mercedes